Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma dúvida que eu recebi recentemente aqui no nosso canal, se existe uma versão do Oracle que seja gratuita, com toda a funcionalidade para praticar barra ensinar as pessoas. Então a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre as versões do Oracle, se tem, se não tem, quais são as possibilidades para que você consiga realmente estudar o banco de dados número 1 e dominar o banco de dados número 1. Beleza? Se você não está inscrito ainda no nosso canal, cara, se inscreva, abrime as notificações, porque todas as semanas estão saindo vídeos novos aqui. E lembrando também que essa experiência vai estar disponível também nas plataformas de podcast. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu queria aqui trazer para vocês nesse vídeo de hoje, nessa live de hoje, para a gente poder bater um papo, né? Vamos falar um pouquinho sobre as versões do Oracle. A primeira versão que eu quero falar aqui com vocês é a versão Oracle Database. Express Edition, tá? Que é muito chamada do Oracle XE, essa é a abreviatura que nós temos, né? Ela é uma licença do Oracle, né? Que é a versão gratuita, tá? Express Edition, onde você tem a possibilidade de realmente ter o Oracle aí de forma um pouco mais enxuta, tá? Com recursos limitados, mas que você pode utilizar de forma gratuita, tá? Lembrando que além da Express Edition, você tem também o Autonomous Database dentro da cloud, você pode criar na sua conta gratuita, tá? Então lá você não precisa pagar nenhuma licença, você pode criar até dois Autonomous Databases de forma gratuita e essas são as formas realmente, literalmente gratuitas que nós temos, tá? Lembrando que o Autonomous Database, ele tem muito mais features habilitadas, tá? Porque ele tem que estar rodando acima de um hardware de Exadata e etc., tá? Só que o Autonomous Database, ele tem a limitação de utilização de recursos, né? De CPU e de espaço em disco, tá? Então você vai ter algumas limitações para utilizar de forma gratuita. No Express Edition também você vai ter algumas limitações mesmo no ambiente on-premises, tá? Mas essas são as formas oficiais aí gratuitas que nós temos, tá? Outra versão que nós temos também do Oracle Database seria o Oracle Database Standard Edition 2, tá? Que a abreviação dela é SE2, tá? Então essa é uma versão mais enxuta, tá? Não é versão Enterprise, a gente vai estar falando um pouco sobre a versão Enterprise no próximo, na próxima licença agora que a gente vai estar falando. E é uma versão de fato mais enxuta que ela não tem aquelas famosas options de banco de dados e muitos recursos realmente você não tem no Standard Edition, como paralelismo, como compressões mais avançadas, como a parte de segurança, enfim. Você realmente vai ter uma versão muito mais enxuta utilizada aí para desenvolver aplicações web e aplicações menores, tá? Então quando você chega num porte de banco de dados, cara, muitas vezes o Standard Edition já não atende mais a necessidade das empresas. Outro ponto que eu queria falar aqui para vocês é o Oracle Database Enterprise Edition, tá? Que é a abreviatura de EE, né? Do Enterprise Edition, onde você realmente tem aplicações de alta performance, de disponibilidade, de escalabilidade, de segurança e desenvolver aplicações com alto volume de transações aí, normalmente OLTP, Data Warehouse, enfim. Demandas de aplicações para a internet, tá? Então você tem realmente a versão completa no Enterprise Edition, tá? Outra versão que nós temos também seria a versão Enterprise Edition para Engineered Systems, tá? Então existe também esse licenciamento. O que seria um Engineered Systems, né? Quando a Oracle fala de Engineered Systems, ela considera o Exadata Database Machine e considera o Database Appliance, tá? Então a gente está considerando ODA e Exadata como Enterprise Edition, que é não só o software, né? Mas você tem um hardware específico para poder rodar o banco de dados Oracle, tá? Então essa versão é a versão Enterprise Edition quando você tem o hardware em si, tá? Então é uma versão importante também que você entenda. Normalmente a abreviação dela é EES, de Engineered Systems, tá? Outro ponto que nós temos é o Oracle Database Personal Edition, tá? E o que seria essa Personal Edition, né? É uma edição onde você tem a abreviação dela, é o PE, tá? Onde você tem a possibilidade aí de ter um simples usuário, por exemplo, de desenvolvimento com uma compatibilidade completa com Oracle Database Standard Edition ou Enterprise Edition, tá? Então você pode habilitar para um usuário específico, tá? Ter as permissões dentro do banco de dados. Então também é uma versão interessante. Lembrando, né? Que ela inclui todos os componentes que são incluídos na Enterprise Edition, tá? Com exceção do Oracle Hack, tá? Então quando você fala do Personal Edition, você não vai conseguir simular a parte do Hack, tá? Então essa é uma limitação que nós temos. Todos esses ambientes aqui, a gente está falando de on-premises, tá? Então a gente está falando aqui dos licenciamentos on-premises do Oracle Database. E agora nós temos alguns licenciamentos para cloud, tá? Que é interessante também que a gente possa falar aqui com vocês. O primeiro deles é que quando se fala de cloud, você tem a possibilidade de utilizar o Oracle Database Cloud Service Standard Edition, tá? E nessa versão, você tem a possibilidade de utilizar dentro da lume da Oracle a versão Standard Edition. Também é algo bem interessante que você saiba. Que é realmente a mesma versão que você tem no ambiente on-premises. Outra versão que nós temos é a versão Oracle Database Cloud Service Enterprise Edition, tá? Nessa versão, a gente está falando especificamente de você ter a versão Enterprise dentro de uma máquina na cloud. Que pode ter uma máquina virtual ou uma máquina bare-meta que você pode estar lotando lá, tá? Outra questão que nós temos é algumas versões de Enterprise Edition dentro da cloud. Isso é interessante a gente poder falar que muitas pessoas não sabem que tem esse tipo de licenciamento, né? Você tem o Oracle Database Cloud Service Enterprise Edition High Performance, tá? Nessa opção, você tem algumas vantagens. E quais seriam as vantagens do Enterprise Edition, né? Você tem algumas options e management packs, tá? Então, você tem algumas options a mais aí focadas em alta performance para poder utilizar, tá? Então, não é a versão básica do básico do básico. Outra versão que nós temos é a Extreme Performance, tá? O que nós temos nessa versão Extreme Performance? Aí nós já temos um tipo de licenciamento onde você tem a possibilidade de utilizar algumas coisas a mais a níveis de performance, tá? Então, você tem um plus aí das Database Options, tá? E de alguns packs específicos para questão de performance para o ambiente Data Warehouse, etc. Então, é uma opção também bem interessante que você saiba. E a última versão, e não menos importante, tá? É a versão Exadata Cloud Service e Exadata Cloud at Customer, tá? Onde você tem a possibilidade de ter realmente as versões do Oracle Database, né? Do Exadata em si sendo aprovisionado na nuvem, né? Lembrando que quando a gente está falando de Exadata, né? Você fala do Cloud Service, que seria um Exadata no Data Center da Oracle. E tem a versão CC, né? Que é a versão Cloud at Customer, né? Que você coloca o Exadata dentro do seu Data Center, mas conectado com os recursos de Cloud da Oracle, tá? Então, é uma versão de licenciamento que você pode ter, tá? Onde você consegue ter a tecnologia de um Exadata, de um Engineering Systems, né? Com recursos, features exclusivos. Mas, ao mesmo tempo, com as vantagens, né? E estando conectado aí na Cloud da Oracle, beleza? Então, nós temos várias licenças on-premises e várias licenças Cloud. O que eu queria trazer aqui para vocês, né? Não existe nenhum tipo de problema, tá? De você criar uma máquina virtual e testar, por exemplo, uma versão Enterprise Edition, tá? A nível de estudos, tá? Existem diversos... Eu acho que os melhores profissionais que eu conheço fazem isso, tá? De ter o seu laboratório e subir uma máquina e simplesmente fazer alguns testes aí no software e entender como que a ferramenta funciona a nível de estudos, tá? Então, se você está buscando estudar o Oracle Database, cara, muitas vezes com o XE, você não vai conseguir executar muitas coisas. Com a versão Standard, você não vai conseguir testar muitas coisas que caem na prova de certificação. O que eu recomendo que você faça? Você crie na sua máquina, no laboratório, faça os seus testes, cara, e depois você consiga, de fato, eliminar essa máquina. Não é uma máquina produtiva, é simplesmente o teste que você está fazendo que você não está utilizando para fins comerciais, tá? Então, se você está fazendo só a nível de estudos e testes, cara, não tem nenhum tipo de problema. O que eu queria trazer de recomendação para você? Se você está usando o notebook da empresa que você trabalha, muitas vezes existem algumas políticas da empresa para você não instalar nenhum software que não seja autorizado, nenhum software que não tenha algum tipo de licença, tá? Então, nesses casos específicos, não recomendo, mas se for um notebook pessoal que não tem nenhum tipo de bloqueio, não existe nenhum tipo de problema, cara, de você instalar uma versão Enterprise Edition na sua máquina para poder testar, cara. Depois que você fez seus testes, você apaga ali e não está utilizando isso para nenhum fim comercial e tirando nenhum tipo de proveito de lucro, de negócios, enfim. Mas se você está dentro de alguma empresa, não recomendo que você instale nenhum software do Oracle sem ter um tipo de licenciamento. Entenda muito bem qual que é o tipo de licenciamento que a empresa tem. Licenciamento para cloud, licenciamento para on-premises, qual tipo de licenciamento para on-premises? A versão Enterprise Edition tem um licenciamento muito mais complexo a nível de cores. A versão Standard Edition é baseada em sockets, tá? Então, é importante que você conheça muito bem para poder implementar isso dentro dos projetos. Isso é uma das coisas que, muitas vezes, muitos gerentes não sabem qual que é a licença atual que tem hoje no ambiente. E é algo que eu recomendo que vocês se conheçam muito bem. Por quê? Isso pode trazer, inclusive, problema para os clientes, cara. Você utilizar uma versão que você não está licenciado, pode ter alguma auditoria da Oracle e o cliente pode ser até multado por conta disso. Mas, a fim de estudo, cara, você pode montar o seu laboratório sem problema nenhum, fazer os seus testes e, cara, não está utilizando isso para fins comerciais, para fins aí dentro de alguma empresa, tá? É importante que você entenda a diferença de realmente utilizar o Oracle simplesmente para praticar e para poder aprender alguma coisa. Então, existem diversos sites, blogs que, pô, falam para você montar um lab. Inclusive, vários profissionais aí que trabalham dentro da Oracle, que montam labs, etc. E a gente sabe que não existe nenhum tipo de problema. A Oracle não bloqueia isso, né? Existem alguns softwares que você tem que, de fato, ter uma licença, ter uma chave para poder desbloquear na hora de instalar o software. A Oracle não faz esse tipo de bloqueio, tá? Ela realmente confia bastante e é importante que você não utilize isso para fins comerciais. Simplesmente para fins de estudo, para que você, cada vez mais, consiga aprofundar mais em tecnologias Oracle. Beleza? Tem o Renan Farias aí que está com a gente aqui ao vivo. Olá, boa noite. Iniciei um estágio na Tocs e estou me matando para aprender a trabalhar com o Oracle. Eu uso o Express Edition XE. Show de bola. Já vou mudar para Enterprise Edition para estudar. Show de bola, cara. Muito bom. Realmente recomendo que com o Express Edition, cara, você vai conseguir testar muitas coisas básicas, tá? Mas se você realmente quer montar um laboratório e explorar o Oracle de verdade, cara, é importante que você crie um lab com o Enterprise Edition, cara, só para poder ver como que funciona, testar as funcionalidades, testar os temas que caem na prova de certificação, isso não tem problema nenhum de você fazer isso na sua máquina pessoal e depois remover, enfim, só utilizar mesmo para testes. A Oracle não tem nenhum tipo de bloqueio a respeito disso. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, se você está gostando aqui do nosso canal, cara, se inscreva, abrime as notificações. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, tá? Então, fique ligado, porque toda semana está saindo vídeos novos para poder te ajudar. E se você tem alguma dúvida, cara, deixe sua dúvida aqui embaixo desse vídeo, quem sabe a sua dúvida pode ser o tema da próxima live. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.